Olá, galera do YouTube! Sou o professor Romildo Gabriel e esse é o canal Matemática Sobre Medida. Bem-vindo ao nosso canal! Se você não é inscrito ainda, se inscreva e compartilhe esse vídeo-aula com seus amigos. Mais uma vídeo-aula sobre geometria plana aqui no canal. Vem comigo! A área do quadrado seguinte é 64 cm². O valor de x em cm² é 8, 6, 4 ou 2. Está aqui o quadrado, o lado foi informado, é x mais 2. Se é um quadrado, aqui também é x mais 2, aqui é x mais 2, como vocês estão vendo aí. A questão também está afirmando que a área desse quadrado é 64 cm². Posso fazer isso aqui de duas maneiras. A primeira poderia ser através de uma equação do segundo grau. Processo muito longo, uma folha de caderno como solução. Vamos fugir da equação. Depois eu mostro para vocês como seria. Basta você pensar da seguinte forma. Olha, se para calcular a área de um quadrado, eu preciso multiplicar lado vezes lado, ou simplesmente pegar um dos lados e elevar ao quadrado, então eu tenho que pensar o seguinte. é um número aqui para x que somado com esse 2 resulte em um número que elevado ao quadrado, ou seja, multiplicado por ele mesmo, de 64. E esse número é o número 8, porque 8 vezes 8 é 64. Se eu já tenho 2 aqui, somar 6 aqui, olha o que acontece. Vou ficar aqui com 8, não é isso? 6 mais 2 dá 8. 8 vezes 8, 64. Já descobrimos aí, sem nos matarmos, o valor do x, é 6, letra C. Agora, imagina se você fosse fazer isso aqui por equação do segundo grau. Basta você fazer o seguinte, pegar um dos lados ao quadrado, é isso? x mais 2 ao quadrado. Isso aqui é a área, não é isso? Lado ao quadrado. E a área já foi dada, 64. Você vai desenvolver esse produto notável, igualar o resultado dele a 64, depois vai somar os termos semelhantes, vai dar uma equação no tipo completo. Você vai solucionar essa equação, vai encontrar x'x', um desses resultados será negativo, será descartado porque não usamos números negativos em medidas. Certo? Muito trabalho. É isso aí, meus amigos. Mais um vídeo-aula finalizado aqui no canal Matemática sobre Medida, com o professor Romilco Gabriel. Tchau, tchau. Até o próximo.